Olá, eu sou a Lini Sagrilo e eu vou trazer para vocês hoje uma caixinha para presentear no Dia dos Pais. Eu já fiz alguns modelinhos, né, e até já ensinei esse aqui, por exemplo, essa caixinha. Eu fiz há bastante tempo atrás, essa aqui até minha filhotinha presenteou meu marido, ó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá, dos moldes e do vídeo ensinando essa caixinha aqui. Eu ensinei num programa de TV aqui do meu estado. Fiz também essa aqui, peraí, só que essa aqui é exatamente o mesmo jeito, mesma coisa daquela outra que eu joguei de mostrar, com detalhes diferentes. Só que essa daqui eu ensinei num curso de casamento que eu dei e... mas vocês podem adaptar. Vocês estão vendo que a primeira foi o formato de uma camisa, esse aqui já seria um terno, e aí, de acordo com o que seu pai aí seja mais estiloso ou não. Mas eu fiz essa daqui, até meio sujinha, há muito, muito tempo atrás. Então, eu não achei ainda os moldes delas, as medidas... moldes não, as medidas, né? Mas, ó, eu fiz com esse EVA com estampa de jornal, que é uma das poucas estampas que combinam, né, pra fazer coisas masculinas. Também cartonagem e EVA, ó, fiz com o visorzinho aqui. Quando eu achar as medidas, eu pego e gravo pra vocês também. Essa aqui nós vamos fazer hoje, é em cartonagem e EVA, como as outras três que eu mostrei. Só que essa daqui vai ser no formato de uma gravata. Então, você pode fazer o quê? Você pode realmente colocar uma gravata aqui dentro, certo? Ou colocar, se o seu pai for como o meu marido, encher de chocolatinhos, colocar alguma coisa que seja pequena, claro, né? Porque vocês vão ver que eu tive que dividir essa gravata em duas partes, pra usar o EVA, e essa parte aqui já deu 50 centímetros. Então, se você resolver fazer, por exemplo, um pouco maior, não vai dar pra fazer muito maior, porque senão ela vai ter que ter mais emendas, né? Mas é um tamanhozinho bom, que dá pra você colocar umas fofurices aqui, um verde de perfume, né? E presentear aí seu paisão. Ou, é claro, fazer a encomenda, né? E seus clientes com certeza vão gostar. O que nós vamos precisar? Uma folha de EVA estampado e uma folha de EVA liso. E aí, se vocês não encontrarem as estampas que sejam mais masculinas, você pode também colar, né, o tecido. Tem vários vídeos no YouTube ensinando a colar tecido no EVA. Então, você pode colar um tecido legal que combine mais com o seu pai e aí fazer, ok? Eu vou precisar de fita crepe, régua, tesoura, fita cetim zero, vou usar a preta, o cordão de São Francisco, que é esse cordão todo trançado aqui. Pro caso, eu não tenho dele fino, por isso eu não colei. De você querer, ó, colar aqui por dentro e dar um charme a mais aí a sua peça, tá? Cola de silicone líquida e cola instantânea. Vou botar aqui de lado, eu já cortei. É claro que vocês vão precisar dos moldes também. Eu já montei a base, porque a base e a tampa são feitas exatamente da mesma maneira. A diferença é que a tampa é meio centímetro pra cada lado maior, pra poder encaixar aqui, né, e cobrir. Certo? Então, você vai pegar. Eu aprendi essa técnica de cartonagem com o EVA com um artesã que eu sou fã e você a vida toda, porque ela é incrível, além de ensinar muito bem, a Sibeli Pousa, né? E depois disso, eu aprendi aquela maleta bailarina com ela. Depois disso, eu venho, volto e meio, eu faço aqui alguma coisa com essa técnica, né? Como eu fiz lá pra Mega Artesanal também, com o tema dos aviões. A maletinha com formato de nuvem. Então, dá pra você desenvolver inúmeras peças com essa mesma técnica. Eu gosto, igual, ah, eu posso usar o EVA de 5 milímetros? Pode. Pra fazer aqui a base, né? E a tampa, essa parte. A questão é que só o EVA, ele não vai dar, assim, toda a estrutura, mesmo ele sendo grosso, ele é um pouco maleável. Então, o papelão Paraná, esse aqui acho que era matura sem, se eu não me engano, ele é mais durinho. Então, eu acho que dá mais, dá uma estrutura mais legal. Então, ó, você tem que fazer isso aqui, passar a fita crepe, botar aqui em cima e dobrar pros dois lados. Por que que nós fazemos isso? Pra poder usar a cola instantânea. Por quê? Porque se você passa a cola instantânea direto sobre o papelão, como ele é poroso, ele provavelmente vai absorver a sua cola e aí não vai colar. Então, você passa a fita crepe pra poder passar a cola instantânea e não usa, gente, não usa mesmo cola quente. Por favor. Porque o acabamento não fica legal, né? Ela vai deixar aquele aspecto mais grosseiro. Além de que ela pode manchar também, né? Sobrar ali e manchar um pouco, e aí fica feio. Então, ó, você vai passar em toda a volta, né? Aqui, na frente, você vai passar também na parte central. Ó, vai trazer aqui até em cima. Vai dar a volta e vai trazer até o outro lado. Lembrando que todo esse procedimento é feito da mesma maneira na tampa e na base. Então, ó, vai ficar assim. Essas partes aqui, ó, por causa da quina do corte, você pode cortar, né? Ou deixá-la deitadinha ali, porque ela não vai interferir na... no que você tá fazendo. Eu tô cortando porque essa fita tá um pouco grossa e eu não quero correr o risco. Então, ó, se ficar muito grandinho, você vem com a tesoura e tira esse excesso. Agora, nós vamos passar a fita crepe em todas as partes de papelão, tanto da tampa quanto da base. Essas... e vocês vão notar que cada parte encaixa aqui, ó... Direitinho nessas partes retas aqui da caixa. Então, caso você resolva fazer aí, criar o seu próprio modelo, é... note que são do mesmo tamanho. E... uma outra dica legal é o seguinte. Se você for criar, poder fazer a sua... a sua, como são as laterais, tanto da tampa quanto da caixa... Por exemplo, essa daqui tem 3,5 de altura. O EVA vai ser o quê? Vai ser o dobro mais um centímetro. Então, se essa aqui tem 3,5, o EVA, pra dar a volta nela toda, vai ter 8, né? O dobro é 7,5, mais um 8. Então, você pode ter essa referência aí e aí você criar também seus próprios modelinhos. Vou passar aqui também só nessa pra estar mostrando pra vocês. Ah, outras todas eu já passei. Ok? Vou passar dos dois lados. Eu prefiro pra poder fixar as partes no EVA e evitar que elas fiquem se movendo e aí possa prejudicar, né? Danificar o trabalho. E aí você vai fazer isso com todas essas partes, ok? Agora nós vamos começar a montar. Vou pegar aqui... eu vou estar usando esse EVA. Esse EVA, né, que eu comprei pra fazer a Monster High. A Frankenstein. A parte da roupa dela é assim. Esse EVA, essa estampa, o nome dessa estampa no tecido é Príncipe de Gales, né? É uma estampa masculina. Você pode usar o xadrez, aquela estampa de jornal, que você achar aí mais legal, né? Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Tá. Ó, agora o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o meu palito. Em uma das extremidades, no comprimento aqui, eu vou marcar um centímetro. Só com o palito. Você vai marcar um centímetro. Vai fazer isso na parte maior, que tem 51 centímetros, e na parte menor, que tem 18. Por quê? Porque nós vamos vincar pra facilitar a dobra na parte de baixo aqui. Então, você vai colocar a sua régua, vai vir com o seu palito mais deitado, e vai fazer o vinco. Ele vai facilitar na hora que você precisar fazer essa dobra. Como é uma dobra menor, se fosse quando você vai dar a volta aqui, não tem problema. Porque o EVA vai colar bem, porque é uma parte maior que vai estar colando. Aqui, como é uma parte bem pequena, eu prefiro vincar pra facilitar. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa parte maior aqui. Vamos fazer esse vinco. Certo? Agora, nós vamos começar a montar. Como nós vamos fazer? Vamos começar aqui por essa parte. Essa parte maior é a parte, essa parte daqui pra baixo da gravata. Essa parte menor é essa parte superior aqui. Então, o que nós vamos fazer? Notem que essa parte de baixo começa com essa parte maior, uma maior, duas, dessa de 7, e outra, e finaliza com outra maior aqui. Então, nós vamos colar bem próximo, não em cima, tá? Bem próximo mesmo a esse vinco que nós fizemos. Vou pegar aqui a cola instantânea. Passar uma colinha. Não deixo ali ficar aparecendo, né, o colo. Depois que eu colar aqui, eu vou mostrar. Você consegue ver o risco que você fez aqui pra vincar o EVA. Não sei se vai dar pra vocês verem. E aqui também eu deixo sobrar uns 2 milimetrezinhos apenas. Vou colar as duas partes menores, ó. Eu colo bem próximo, não chego a apertar aqui, não. Ele fica 1 milimetrezinho só de distância. Nem fica distante. Você vai botar bem próximo mesmo. Mas de maneira que você consiga depois, ó, movimentar. Então, você vai colar a parte maior. Esse EVA... Eu não vou falar nada, não. Porque eu sempre falo e... Enfim... Esse EVA não cola nem ameaçando ele de morte. Então, você... Eu acabei de colar o preto. Colou perfeitamente. Eu nem sei de que marca que é. Agora, esse aqui é uma benção. Então, você vai passar cola. Ok? Vai colar aqui bem próximo. Notem que vai sobrar ali 1 centímetro. Eu já deixo de propósito. Porque... Pra evitar qualquer tipo de erro, né? Melhor sobrar do que faltar. Então, ó. Bem juntinho um do outro. Tô com medo de levantar isso. Lá o tanto é colado e cair. Ó. Certo? Agora, nós vamos vir... Colando... Essa parte mais estreita primeiro. Passa a cola aqui... Numa parte que... Que dê aqui... O tamanho dessa... Primeira. Vou dobrar... Mas como esse é uma benção... Eu vou pegar aqui a minha régua... E vou... Segurar. Deixa pra cá. Amor de Deus. Eu vou colocar aqui a minha régua... Pra poder segurar. Se eu conseguir, né? Porque nem a régua tá ficando. Aí. Tô. Senhor... Coloca aqui em cima e segura. Até colar. Por que que eu coloco a régua? Porque com a régua... Você segura de maneira... Você pressiona de maneira uniforme. Se você segurar só com os dedos... Aqui entre um dedo e outro... Pode simplesmente... É... Não colar. Como aqui, por exemplo... Não colou. Mesmo tendo cola nele. Então, você vai fazer isso... Todo o comprimento... Ok? Vou ter que segurar de novo... Vou ter que segurar de novo... Agora... Tá. 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 E, ó, você segura com a régua, pra segurar, pressionar aqui de maneira uniforme, e aí você continua a colar até o final. Eu vou adiantar o vídeo, vou adiantar aqui, vocês já viram como faz, repitam até o finalzinho aqui, eu vou voltar agora pra, com essa parte aqui já pronta, pra fazermos a parte maior. Com essa parte toda já colada, vou fazer aqui pertinho pra vocês verem, tem que ficar bem coladinho, tá, gente? Agora nós vamos colar essa parte mais larga aqui pra cá, ok? Lembrando o seguinte, quando nós formos dobrar esse EVA, pra colar, vou mostrar aqui mais de perto, O EVA, ele deve encontrar o outro, não ficar sobre, porque se ele ficar sobre, assim, vai dar um volume feio, desnecessário e vai atrapalhar na hora da colagem, não repara essa unha horrorosa. Hoje ainda é, que dia de semana? Quarta-feira, só sábado fazer unha, sempre a mesma coisa. Então, é, então nós vamos colar e vamos unir, então essas partes vão ficar, ó, juntinhas aqui. Vou fazer um pedaço de novo e vocês vão repetir no restante. Passa na borda. Aqui, aqui embaixo, e aqui, ó, você pode fazer pequenos círculos, mas não deixa muito espaço sem colar, não. Faça círculos menores. Não é muita cola, é você espalhar a cola, pra que fique preenchida e não corra o risco de ficar meio fofo, né, na hora que você for. Manusear, né, pra dobrar essa lateral. Então, ó, vou colocar aqui, seguro. Pode usar a régua também aqui nesse caso. Que aí, como eu disse, você pressiona de maneira uniforme, e aí você segura a régua. Garante que você mantenha esticado a parte que você colou, e faz isso até o final também. Nessa parte aqui, é feita exatamente do mesmo jeito. Você vai colar uma partezinha do lado da outra, vai colar essa parte estreita primeiro, e essa aqui, depois, também unindo as partes. Certo? Então, quando eu voltar, daqui a pouco, já vou voltar com ele adiantado, né, essa parte que já deu colado, e essa parte também, porque ela é feita exatamente da mesma maneira, pra o vídeo não ficar muito grande. Pra lembrar, essa questão da colagem aqui das partes, é, sobre essa parte menor, a ordem, né. É, você vai começar com a parte de 3 centímetros, deixa eu só ver um negócio aqui, isso, 3, depois você vai usar a de 3,5, 3, 3, 3, 3, 4, 5, e aí, lá pra cá, de que pra lá você vai inverter, né. A de 3,5, e por último, a de 3. Então, 3, 3,5, 4,5, 3,5, 3, 5, e 3, ok? Ó, com essas duas partes aqui, já, devidamente coladas, como essa estampa, fica difícil até de ver aqui, onde fica a emenda. Então, ó, por isso que nós fazemos em partes, pra ter esse movimento aqui, então, você consegue fazer qualquer formato. A bolsinha, né, de nuvem, é basicamente do mesmo jeito, então, ó, vamos conseguir com isso o formato ali da nossa gravata. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, vou pegar o EVA estampado de novo, com a parte estampada pra baixo, vou colar aqui, essa parte, deixando mais ou menos, ó, um dedo sobrando de cada lado do EVA. Olha, eu não vou marcar aqui, com regra, tudo, porque não precisa. Vocês vão ver aqui. Deixa só eu tirar fora, que é mais fácil, vamos alusear uma parte menor. Então, nós vamos colar, né, essa parte sobre a parte lisa do EVA estampado, vou passar cola aqui em todo lugar onde tem fita crepe, ó, instantânea, vou passar aqui no centro também, e vou trazer pra cá e vou colar de maneira que sobre aproximadamente um centímetro a toda a volta. Ok? Então, você vai, você pressiona, eu vou ter que ficar segurando aqui um tempinho, porque tem EVA que não demora demais a colar, né? Esse aqui é um bom exemplo. Então, você segura e vai fazer o quê? Você vai vir com a tesoura e vai cortar, como eu disse, aproximadamente um centímetro. Não tem que ficar 100% retinho, não. Você pode cortar com estilete ou com a tesoura. Ó, em toda a volta, acompanhando aqui o formato, né, da gravata. Corta sobrando. Não corta menos do que isso, porque senão vai ficar ruim pra dobrar, tá? Aqui e finalmente aqui. Agora, me livre disso. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a colar dobrando pra cá. Todas essas partes vão vir pra cá. O que que nós vamos fazer? Essa parte aqui, da ponta da gravata, ela tem que ser cortada... Não vê o inverso. Por quê? Porque quando nós formos dobrar, aqui, ó, essas partes, elas não podem se sobrepor também. Lembra que nunca é pra sobrepor quando for feita a dobra, pra não dar volume. Aqui eu vou ter que cortar mais um tantinho. Aqui, eu vou cortar aqui, ó, assim. Deixa eu ver. Não. Tô louca. Essas três pontas têm que ser cortadas em V. V. A gente cabe pra baixo, né? Então, ó, peraí, assim. Assim. E lembra de não cortar até muito perto aqui do papelão. Ó, deixa sobrar ali um ou dois milimetrozinhos. Agora, nós vamos vir e vamos começar a colar. Primeiro, essa parte aqui. Pouca cola. Agora, essa aqui. Vamos virar e você vai trazer pra cá. Lembrando que não... Se precisar cortar mais, você corta. Desde que essas partes não se sobreponham. Segura. Até colar. Agora, ó, quando você for trazer essa parte pra cá, viram lá? É importante que elas, ó, não se sobreponham. Elas vão se encontrar. Antes disso, eu tenho que fazer um corte. Vou fazer um corte reto aqui. Nessa parte. E agora, essa aqui não quer colar, não. Tá? Tá brigando comigo. Ó. Quando eu for dobrar essa também, ó. Elas vão se encontrar. Não pode sobrepor. Então, eu vou passar cola também. E nós vamos fazer isso dos dois lados. Desse e desse. Ok? Vou pegar aqui a régua, né? Pra ajudar, como essa parte aqui é um pouco mais comprida. Vou ver se eu consigo segurar com a régua. Que aí é mais... Ó. Coloca e pressiona. Até aderir. CVA é como minha mãe dizia, de veneta. Tem hora que ele cola, tem hora que ele não quer colar. Então, mesma coisa do outro lado. Ok? Ó. Vamos trazer pra cá. Você tem que trazer sempre esticando o EVA. De maneira que ele fique bem justo aqui ao papelão Paraná. Segura. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a parte de cima. Essa aqui não precisa. Se você dobrar, ela já vai... Não vai ficar sobre essa daqui. Agora, essas aqui, vai ter que cortar em V também. Pra evitar a sobreposição. Ok? Então, cortamos em V. E aí, você faz o teste, ó. Você dobra. Dobra essa outra parte. Elas não vão se encontrar. Ok? Mesma coisa aqui em cima. E já estamos quase terminando a nossa caixinha. Ó. Você vai passar a colinha aqui. 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 Vai trazer e vai colar. Espera. Aderiu. Pronto. Traz essa parte pra confirmar se realmente não vai ficar sobre. Não vai. Então, você... Passa aqui também. Dos dois lados. Pra já adiantar. Traz. Assim. Ok? E a última parte agora é essa. Também não vai ficar... Sobre as que já foram dobradas. E aí, você traz... Em alguns pontos, como aqui em cima, por exemplo, olhando assim de lado, o papelão para lá vai ficar um pouco mais visível. Mas não tem problema, porque essas laterais aqui vão cobrir. Então, não vai aparecer. Então, ó. Desse jeito aqui. Temos uma gravata com a estampa príncipe de galhos. Agora, nós vamos pegar o EVA preto. Porque não tem necessidade, como a parte interna, de você colocar na estampa também. Até porque o EVA estampado é bem caro. Então, você vai vir, ó. Vai passar cola. Nessas partes que você dobrou. Como eu já disse, não é muita cola. A cola tem que estar bem espalhada apenas. Então, você passa espalhando. Aqui no meio. Vai trazer aqui sobre o EVA liso. Combine aí com a estampa que você tá usando. Ou, se você quiser usar o estampado também na parte interna, fica a seu critério. Então, você vai colar. Pressiona. Como é uma caixa em formato de gravata. A gravata é bem plana, geralmente. Você não precisa colocar enchimento aqui. Mas, por algum acaso você quiser. É só você colocar um pouco de manta acrílica. E agora, ó. Nós vamos cortar. Acompanhando o formato da tampa. Assim. Tiro fora isso aqui pra facilitar na hora de cortar. Aqui. Aqui. Aqui você também tira. Então, você tem que tirar em todo... Todo ao redor aqui. Pra ficar bem reto. Essa parte aqui é mais complicadinha. Porque é inversa, né? Mas, dá pra cortar legal também. Bem cortado. Ok? Assim. E agora, nós vamos montar as laterais na tampa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar as laterais. Certo? Ó. Isso aqui, deixa eu cortar aqui um pouco. Depois, eu deixo sobrando pra... Caso precise. Vocês vão colocar aqui. Essa parte que você colou primeiro, que é essa parte mais estreita. Ela é pra fora. Ela é externa. Ó. Pra ficar assim. Só uma bordinha. E aí, a tampa mesmo, vai ficar totalmente sobre a emenda. E aí, não vai precisar colocar nada pra esconder. Já que a própria tampa, ó. Vai esconder a emenda que ficou. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar cola aqui, no preto e no estampado. Vou passar pouca cola pra não esborrar, até porque o EVA preto mancha. Cores escuras, né? Geralmente, mancham fácil. Então, você vai... Ó. Espalha um pouco com o bico. Dá a tua cola. Traz aqui, ó. Dobradinho. E aí, você pode colocar... Pra não ficar muito lá externo, você pode colocar... A parte preta, ó. A parte preta sobre a emenda. E aí, ó. Ela vai ficar bem... Bem no limitezinho aqui. E aí, você coloca sobre, segura. Isso que eu falo. O papelão Paraná revestido com EVA, ele é bastante resistente. Se você tem aqui o EVA de 5 milímetros, ele é mais maleável. Então, não vai ficar aquela coisa com estrutura mesmo de caixa. Até dá. Eu fiz uma peça no... Duas peças. Num curso meu de casamento. Peça de casamento. E eu fiz. Mas, eu prefiro muito. Assim. Então, ó. Essa partezinha aqui, ela fica abertinha. E aí, você vai vir com a colinha. Tem que fechar bem. Pra hora que... Que essas partes se encontram... Que a parte de cima e essa lateral se encontrarem. Só que tem uma partezinha aqui. Essa pontinha aqui, ele não tá querendo colar há tempo já. E eu não sei porquê. Então, segura. Bendito, não quer colar, gente. É uma benção. Desse lado aqui, mesma coisa. Eu vou até cortar. Deixa eu ver se eu vou cortar. Eu vou precisar cortar. Um excessozinho que tem aqui de EVA, só. Vou fechar essa boquinha aqui, que fica aberta. Segura. Ok? É... Uma benção. Cola, fecha, segura. Prende. Pronto. Aí, você vai, de novo, passar a cola aqui, no preto. Lembra de não passar muita cola. E aqui, no estampado. Espalha com a lateral do bico. Segura assim, pra você ver onde tá a emenda. Ok? E aí, você vai... Pode botar aqui, sobre a mesa mesmo. E pressiona. Vai ficar um presente... É uma embalagem de presente bem bonita. Principalmente dependendo da estampa aí que você usar. Você pode fazer liso também, não tem obrigação nenhuma de fazer estampado. Porque, geralmente, os modelos de gravata, eles são mais estampados, né? Isso que eu quis fazer com estampa. Então, segura. Bem colado. Agora, você vai repetir o processo do outro lado. Para que fique bem colado, faça a mesma coisa sobre aqui a emenda e segura. A forma de colar a parte de cima é exatamente a mesma. O que muda, na verdade, é só o formato. A parte de cima é num formato diferente, que seria correspondente a um nó da gravata. Ó. Desse jeitinho aqui. Ok? Agora, ó. Essa parte, também com a parte estreita da colagem pra fora. Ó. Nós vamos colar aqui, dando a volta. Essa aqui, eu vou passar aqui, aqui e aqui. E também, aqui. Pra unir, né? Essa... Essa parte aqui do... Primeiro, segura aqui pra colar a lateral. E depois, você segura aqui, ó. As duas partes unidas. Pra que colem também. Ok? Não tá colando bem, tem que segurar. Desse jeito. Agora, nós vamos continuar a fazer a mesma coisa pro outro lado. E finalizar ali. Ó. Do mesmo jeitinho. Aqui, ele tá com dificuldade pra colar. Mesmo assim, eu vou continuar colando. Depois, eu ajeito aqui. Pro vídeo não ficar muito grande. Então, ó. Passo cola... No estampado, no liso. Venho pra cá e colo. Seguro. Dobro. Passo cola no liso. No estampado. E aqui. Trago pra cá. Respeitando ali a questão da... Da... A primeira dobra, né? Aquela dobra mais estreita. E aí, você segura aqui pra... Que essas partes fiquem unidas. Nesse caso, no caso desse aviar estampado... É... Devido a estampa dele ser desse desenho, eu provavelmente não preciso usar aqui a fita cetim, que é o que eu uso, pra esconder a emenda. Mas, eu vou fazer pra tá mostrando aí pra vocês. Eu vou pegar aqui o meu palitinho, Cláudio Santana. Eu aprendi com ela, então, tem que dar nome, né? Vou passar a cola na pontinha dele e vou espalhar aqui. Esse palitinho, ó. Super, hiper, mega outra dica dela. Num curso. Então, você pega a ponta do palito, desbasta ela bem fininha. E aí, você consegue ir passando cola aos poucos. Sem derramar, sem desperdiçar, sem estragar o seu trabalho. E de uma maneira que... Que você consiga também, igual aqui, acertar pequenos por pequenos defeitinhos. Bom, a fita cetim, ela é pra dar o acabamento aqui na lateral. Ó. Usei também na... Na base. Na base, acho que foram 11 centímetros de cada lado, se eu não me engano. E aqui na tampa, são 10. Então, eu vou pegar aqui a fita cetim zero. Vou passar a cola de silicone líquida. Vou colar primeiro aqui do lado de dentro. Eu colo bem na emenda. Você pode colocar uma tira de EVA também. Só que como vão ser... É... Duas tiras, né? Uma em cima e outra embaixo. Ou seja, uma na base, tá na tampa. Vai dar volume. Eu tô usando a fita cetim, justamente pra não interferir aqui na hora de fechar e abrir a minha caixinha. Tá? Então, ó. Vai sobrar um pouquinho aqui. Eu vou cortar. Você pode queimar, né? A pontinha da fita pra não desfiar. Ó. Cobrir ali a emenda por dentro. Vou passar aqui bem na emendinha. Ou você passa na fita mesmo, você que... Sabe. Passa aqui. Passa na pontinha. Traz pra cá. Vem com a ponta do palito. E... Pressiona. Pressiona aqui pra dentro. E pressiona aqui pra dentro. Vai ficar... Vai ficar assim. Aí, ó. Você coloca... Uma parte... Sobre a outra. Ok? Eu, na primeira que eu fiz... Eu fiz um nó de gravata aqui. Peguei uma fita. Como se fosse pra fechar, né? Pra dar um... Pra dar um detalhezinho a mais também. Porque coisa pra homem não dá pra ficar botando frufruzinho, né, gente? Rendinha. Pedrinha. Né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui... Fiz um... Um nó de gravata simples. Você vai trançar aqui... Essa parte por cima. Vai passar por baixo. Segurando sempre essa outra ponta. Essa parte que você passou por baixo. Você vai voltar com ela por cima. Vai passar por trás. E vai aqui, ó. Trazer. Vai trazer aqui pra frente. E vai dar aí o seu... Nozinho. Você pode, se você... Eu, porque tem muito tempo que eu não dou um nó de gravata, gente. Eu não lembro mais. Pra eu lembrar, esse aqui... Teve que ser com a ajuda do Google. Então, ó. Aí, essa fitinha fica... Aqui. Por cima, né? Da onde ficou a... A emendinha. Você pode usar um outro material também. O que você achar melhor. Corta. Ou assim, ou... No formato aqui da... Da gravata. Pode usar a cor que você quiser. Pra dar um charmezinho. A gravata na gravata. Né? E vai ficar desse jeito aqui. E aí, na hora de abrir. Você nem precisa desfazer o nó da gravata. É só... Afrouxar. Tirar aqui por cima. E... Abrir... O presente. Como eu disse, ó. Peguei aqui uma gravata do meu marido. Você pode... Se for o caso do presente ser uma gravata. Ela vai caber direitinho aqui. Só você... Ajeitar. Ó. Você pode dar uma... Uma dobra, né? Nela. Fazer aqui ficar um pouco menor aqui embaixo. Dá pra usar uma gravata. Certo? Você pode colocar, como eu disse, doces, meia, lenço, perfume. Né? O que... Qual for seu presentinho aí. Se for pequeno. Né? Vai ficar legal. Pra usar aí. Na... Com a caixinha gravata aí pro dia dos pais. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou... É claro, né? Dá um gostei aí embaixo no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Porque sempre, sempre vai haver... Vai haver novidades aqui. Tá bom? Esse aqui foi um... Se der tempo eu vou fazer uma outra coisinha. Mas... Esse aqui era o... Era o que eu já tinha planejado. Acho que mais de um ano pra gravar pra vocês. E nunca... Nunca dava tempo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram... É... E fizerem. Manda fotinha pra ver. E eu vou tá deixando também o link... De onde vão estar os moldes na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo vai tá... O link de onde eu acho o vídeo da caixa coração. A forma de camisa. Com os moldes. E vai tá também o link de onde vão estar os moldes dessa caixinha aqui. Tá bom? Um beijão e até a próxima. E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL